Olha o capa Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Marcela Pontes aqui, mano, trazendo mais um vídeo de Free Party Da série Baú do Tesouro do Pirato, mano, muito bacana E agora galera, é o baú do dia 22 de dezembro, tá? Lembrando que só tá disponível depois das 4 horas do dia 22 de dezembro, né? Mas primeiro galera, olha só o que chegou aqui, mano Que da hora chegou a esquina Mamãe Noel, mano A gente tava na dúvida se ia chegar no Royale, se ia chegar em alguma coisa diferente E ela chegou aqui, um Royale totalmente especial Deixa eu baixar aqui o fundo da música aqui Um Royale especial que chegou da Senhora Mamãe Noel, né? Senhora Noel aqui, ó, tá? E também essa mochila, essa espécie de capacete, mano Muito da hora, isso aqui é um capacete, tá? E pra girar isso aqui, a partir de 35 dimas, cara E a gente já vai começar aqui Vamos ver se a gente consegue pegar aqui Será, mano, que eu consigo? Eu tenho só 100 diamantes, cara Vamos ver se eu consigo pegar esse trem? Ó, além disso aqui Vem aqui, ó, o pacote da Senhora Noel Olha que da hora, mano O capacetezinho, o óculos Ficou bem bacana, bem parecida com a do homem, né? E tem um holograma aqui, ó No braço dela, do Senhora Noel tem um holograma que sai daqui, né? E dela tem aqui, ó Tá? Dá de usar separado Só o óculos, só o capacete A parte de cima da blusa A calça, né? Aí, que legal, mano Essas paradas aqui, que pendurada Parece umas bombinhas, né? Aí também tem aqui a bota A bota, eu achei muito da hora Essa botinha, né? Show de bola Fazer umas combinações bem bacana Eu tenho aqui, sim, mas eu vou girar aqui Vamos ver se eu consigo pegar Será que consigo esses três giros que eu vou fazer aqui? Vamos ver Olha, o primeiro Ah, o que que eu falei que ia vir esses cartões? Mais uma Só dá mais uma, não vai dar mais não Ih, não falei, ó Já era, né? Só vai vir esses cartões Beleza Eu vou resgatar, é... 35 Eu tenho... Como eu gastei aqui Depois eu vou resgatar outra coisa ali também Alguém disse comida Esse evento aqui do Pet, cara Ele tava lá na Indonésia Um servidor da Indonésia e da Tailândia Eu mostrei em algum vídeo meu que eu fiz do baú Pegando o baú de lá Eu mostrei esse pet aqui Esse evento Hoje Pra quem ainda não pegou Vai ter mais um giro aqui, tá? Eu já peguei tudo Então por isso que não tem mais giro aqui pra mim Tem aqui as meias, né? Como eu falei Continue pegando Continue pegando Aqui você vai pegar aqui, ó Ticket de arma royale, tá? Gira de 10 Não vai pegando Pegando bastante Tem aqui girar de 10 Só tem um 5 Não vou abrir Aí eu vou deixar pra ver Que eu tiver 10 Esse modo de guerra de neve Também ainda não abriu aqui pra gente Ainda não tem Mas vai chegar também Só aguardar rinho E agora galera Vou lá no servidor da Tailândia Pra mostrar pra vocês Onde que vai estar aí O próximo baú do tesouro, ok? E já vamos pegar lá E já vamos cair no mapa pra gente ver Vamos lá Duas horas depois Beleza galera Já estamos aqui no servidor Eu tô no servidor da Indonésia Galera Eu não vim no da Tailândia Não vim aqui no da Indonésia Tá? Pra entrar aqui Eu vou estar mostrando aqui pra vocês Onde que vai estar então O 22º baú do tesouro do pirata O baú 22 Olha, ele tá bem aqui É um lugar bem fácil O cara Bem bacana Não sei se vocês lembram A primeira vez que saiu Mostrando que a gente ia pegar esses baú Foi nesse local aqui Eu tava ansioso pra chegar nesse local E agora ele chegou aqui Eu vou lá Cair lá e vou mostrar pra vocês Onde que é Comenta aí se você sabe Onde que é esse local Beleza? Já vamos começar aqui a partida Simbora Beleza? Já estamos aqui no avião É em purgatório Como sempre, né? Essas últimas caixas Vão ser tudo Esses últimos baús Vão ser sempre em purgatório E eu vou mostrar aqui pra vocês Onde que é, mano É bem aqui Aquele local Ele tá aqui Em Lumber Mill Se eu não me engano Aquelas duas casinhas lá Ela é bem aqui, ó Tá? Vamos pular aqui Tá? Ali vai ter muita gente, mano Com certeza vai ter muita gente Olha lá Já tem um cara cair lá na frente já, ó Melhor nem cair logo direto lá Melhor cair por aqui Vou tentar lutear aqui Pegar umas armas aqui E depois ir pra lá, mano Porque lá vai tá puxado, hein? Ah não, sério? Lute aqui rápido Aqui Vou tentar pegar O que dá de pegar aqui Vou pôr um gelinho Precisa de uma Arma de AR Só com a De SMG Luteia Papai Luteia Pega essa boca aqui Boca truída aqui Vacilando aqui É impressão minha Mas tem um cara ali em cima Da Olha lá Que doido Vocês viram ali? E pulou Olha lá Passou lá pro outro lado Olha lá Sai daí Doidão Putz Meu token Ficou lá agora Porra Que vacilo Mas aí o cara E meu token Ficou lá Galera Tinha uma pessoa Que tava com dúvida Em Na questão assim Tipo Ah Em outro servidor Aqui tem Tipo Tem essa máscara preta Pra você cantar lá Tem outra máscara Galera Tavam perguntando assim Mas Eu vou criar uma conta No outro servidor O que? Tem um cara ali? Ah é Outro carinha ali Olha o capa Deu Aí Muitas pessoas Tavam na dúvida Assim Ah Mas e se eu Se eu fizer minha conta Lá no outro servidor E mandar um presente Pra minha conta Aqui Dá certo? Não dá Galera Não dá Os servidores Você não pode mandar Presente de uma conta De um servidor Pra outro servidor É aqui na frente Ali Naquele vão ali Naquela parte ali Lá onde tá Minha mira Lá Vem ali Vamos tentar ir pra lá Olha o zé carrinho Tá tentando atropelar Alguém ali Eu vou pegar Esse no gás Mesmo Ele tá Que eles tão Trocando lá Matou Liscar Já apareceu O cave Aqui Já deu uma cavada Aqui Tá ali Pra trás Só tenho que ver De onde foi Que ele Ah O carro tá ali Ele atropelou O cara É Tá indo embora Não Tem um ali Atrás da árvore Ali Vou pegar Aquele que tá Atrás da árvore Ali Oita Aqui Ele tá Me vendo Porque eu tô Aqui atrás Do gelo Olha lá E vai Beleza Matei Agora Vamos cavar Aqui É aqui O local Espero Que não tenha Mais nenhum Outro Por aqui Olha A setinha Vamos pra cá Agora Bora 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 Mais pra frente Pertinho De onde eu cavei Será Mais pra cá Galera O local Varia muito De partida Pra partida Tá Mas é aqui Nesse meio Aqui mesmo Cadê Não deu certo Aí Aqui Achamos Aqui o baú Beleza Tá aqui O baú Ó Desfrente Dessa casa E naquele Vão ali Nesse local Aqui que vai Tá Mas o local Ele varia Tá Ele Deixa eu pegar Aqui essas minas Ó Ele pode Tá por aqui Ó Ó Tudo isso aqui É um local Onde ele vai aparecer Tá Vamos tentar Ver se a gente Faz alguma trocação Aqui legal Véi Vêi 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 Vê 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 Eu com o mesmo drop Tchau. 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 Tchau.